E você tá no Flamengo desde que ano? Você tá desde garotinho, né? Eu cheguei em 2017, eu tinha 12. 12 anos, né? Eu já vi uma foto sua aqui, cabeludo, bem novinho, né? É, bom cabelão. E cara, como é pra você agora, tão profissional decidindo o jogo de Libertadores, passa o filme ainda, você já tá no segundo ano de profissional, efetivamente, né? Jogando com o Bruno, com a Raja Caeta, com o Pedro, como a gente tá vendo, tabelando com eles, sendo protagonista. Então passa esse filme pela tua cabeça assim, caramba, eu comecei aqui novinho, pô, vi de tudo aqui hoje como profissional já, sendo protagonista, decidindo o jogo de Libertadores. Com certeza, acho que todo jogo, todo gol, todo maraca lutado passa um filme na cabeça, a gente se lembra de quando a gente tava na torcida lá, há pouco tempo atrás, eu ainda tava indo torcer, os caras que eu tô jogando hoje, e é uma emoção muito grande pra mim, tá tendo essa oportunidade de jogar com os caras que eu tenho pra assistir, em 2019, em Libertadores, eu em casa comemorei pra caramba, e ano passado eu pude ganhar alma jogando, e é isso, é uma emoção muito grande. Eu vou até pegar aqui o que falou o São Paulo, você deve ter visto, né? O que ele falou na coletiva, você chegou a ver? Te mandaram, me mandaram. Te mandaram? Então, ele falou exatamente assim, pra quem não acompanha a coletiva, nação, Vitor Hugo não é uma promessa, pra mim é uma realidade, ele não é um jovem que entra no jogo, não é um jogador de fim de jogo, pra mim é um jogador a mais na competitividade entre Gerson, Arrascaeta e Ribeiro. Vitor Hugo deu um passo muito importante nessa competição interna. E aí, como você recebeu esse tipo de declaração do São Paulo? Eu acho que é importante, né, estar tendo esse feedback, a gente que está ali trabalhando, é um grupo que tem muitos jogadores bons, como a gente sempre fala, muitos craques, e essa competição interna acho que é importante pra cada um, né, acho que todos evoluem assim, todos veem que precisam dar o seu melhor todos os dias, e isso acaba aumentando o nível do grupo, aumentando o nível do elenco, e sempre os que jogam dão o seu melhor, porque sabem que a disputa interna é grande, é boa, e quem joga tem que dar o seu melhor sempre.